E aí, Ivan? Tá de volta? A volta dos que não foram, rapá. Tu acha que eu vou parar em casa de tia na roça, meu irmão? É, ruim. Peguei o dinheiro que meu irmão me deu, paguei o maluco que eu tava devendo, me adiantei aqui em Copa mesmo com a Fofa. E esse dinheiro aí tá dando pra tu se manter, mano? Tô trabalhando, se liga, rapá. Trabalhando, Ivan? Em quê? Interrogatório agora, neguinho? Qual é, Claudio? Das duas ou não, meu velho? Ou tu tá querendo trabalhar em filme policial americano, ou então tu tá querendo fazer fofoquinha pra tua patroa. Alguma vez na vida do ITX9 contigo? Muito pelo contrário, já segurei a tua onda com a tua mãe várias vezes. Tá certo. Foi mal, Niki. Se bem que... Outro dia eu tava passando na rua e te vi de longe assim, eu comentei com ela, mas... foi na boa. Achei que você tivesse voltado, não sabia que era segredo. Mas não é segredo o quê, Claudio? Tô fazendo minha vida, Niki. E ó, senti falta nenhuma dela e aposto que ela também não senti falta nenhuma. Vai saber, mãe é mãe, né? Não acredito, meu irmão. O Ivan aqui na praia... Calma. Não esquenta, Matheus. É ruim, hein? Opa! Menininha virou homenzinha agora, meu irmão? Você nem fui, meu irmão. Você que é um rato. Fui parar na cadeia por tua causa. Como é que é? Seu Teori me enganou pra ajudar ele a roubar o barco. Eu que paguei o pato, meu irmão. Além de ladrão, você é covarde. Se tu for parar na cadeia porque tu é frouxo, rapá. Repete isso. Tu é frouxo, meu irmão. Se tu tivesse levado o barco onde eu falei pra levar lá em Itacuruçá, tava cheio da grama. Não! Ficou com medinho? Ficou com medo porque tu é frouxo, rapá. Ficou escambal, meu irmão. Eu sou honesto. Sabe o que é isso? Ser honesto? Sei. Igual Otário. É o que tu é. Me larga! Me solta! Fica na tua que eu fico na minha. Não vou te pegar, hein? Calma, Matheus. Agora relaxa. Pelo menos eu descarreguei a raiva que eu tô desse cara. Só que um soco só não vale, não, bicho. Vaza, vaza, moleque. Vaza você, meu irmão. Que lambança, pumpade. Não mandei chamar o bombeiro lá pra Pesa Marinalva? Não chamou? Agora tá tudo alagado lá. Como é que a menina vai levar cliente, rapá? Caraca, mané. Meu Deus do céu. Isso é culpa tua, sacou? Em vez de ficar tu curtindo na praia, entendeu? Tu tinha que prestar atenção no teu serviço que eu tenho que fazer. Eu? É. É isso mesmo? É. Qual é? Qual foi? Vai estressar comigo, meu velho? Tu cala tua boca, Pivete. Tu cala tua boca. Não me enche o saco senão eu te boto no olho da rua, sacou? Tu serve pra mim essa carinha tua de playboy aí que tem moleza aí na portaria de hotel, sacou? Só por isso. E olha, não vacila não. Senão eu arrumo outro mané assim, ó. Estalando o dedo no ato, sacou? Olha. Foi tu mesmo que falou que meu trabalho era esse. Que era moleza. Que eu só tinha que levar cardápio de mulher gostosa pra turista ver. Mas é isso mesmo. Foi tu que falou. É isso mesmo. Olha. Bombeiro. Que mané bombeiro? Tem cara de mané faz tudo, meu irmão. Olha. Minha parada não é essa, não. É tua sim ou senão sai fora, compadre. Vanzinho, abre o olho, compadre. Tua batata tá assando, compadre. Ó. Corre atrás pra desfazer as besteiras que tu fez, senão tu... Ó. Tu sabe. Quer dizer que não há mais dúvida. O Ivan está de volta. Só se foi a volta que ele deu em você e no Olavo, porque ele nunca saiu de Copacabana. Que fiquei bem claro, Mario, eu não tô fazendo fofoca. Hum. Ele mesmo disse que não era segredo. É. A sorte dele é que Olavo tá com problemas demais pra ficar preocupado com aquela peste logo agora. Ah, meu Deus. Ô, Thaís, você tá sabendo que o Ivan está no Rio de Janeiro? Por que não? Como é que é saber? Nem conheço esse moleque direito. Ele não ousou bater na minha porta enquanto eu não estava aqui. Ousou? Não, né, Marion? Senão eu teria dito. Ah, deixa pra lá. Ele que se vire, viu? Olha, Marion, eu não quero me meter. Mas se em algum momento o Ivan precisou de mãe nessa vida, é agora. Hum. Ele tá se metendo numa encrenca cada vez mais barra pesada, hein? Peraí, mas o que que foi? O que que aconteceu agora, meu Deus? Um cara na praia disse que o Ivan roubou um barco e tirou o corpo fora. E que esse tal de Mateus foi parar na cadeia por causa do seu filho. Hum. Claudinho, você não vive falando que não gosta de se meter nos meus assuntos de família? Você sabe que você perdeu uma ótima oportunidade de não se meter? Desculpa, não tá mais aqui quem falou. Olha aqui. Ô, Thaís, você nunca tenha filhos. Tá? Olha como é que é. Esses assuntos de maternidade quase me fazem esquecer o mais importante. A minha amiga Dorita acabou de ligar confirmando que daqui uma hora vai estar aqui pra ver as joias do Máximo Castellani. Dinheiro, graças a Deus! Não, Matheus.